Olá, meus amores, boa tarde. Tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula de matemática e nós vamos falar sobre situação e problema. Falamos sobre subtração. O que é subtração mesmo? É diminuir, é usar aquele sinalzinho que a gente já ensinou de menos. Tá bom? Vamos lá. Abrir o livro na página 92. Nós vamos ver aqui os problemas que tem no livro, só que nós vamos usar as pecinhas de levo e palitos de picolé, tá? Para vocês enfeiterem melhor. Vamos lá. Nós temos no livro a cesta com oito pastéis. A tia já colocou aqui, ó, oito pecinhas de levo. Clara pegou dois pastéis. Vamos tirar aqui, ó, duas pecinhas de levo. Quatro pecinhas ficaram? Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Isso mesmo. Tinha oito. Tiramos duas peças. Ficaram seis. Ficaram seis pastéis. Ok? O de baixo. Nós vamos usar aqui, ó, ver se é que ficou um palito de que pode é. Havia dez pajus na água. Vai, pegou. Dois. Quanto de pajus ficaram? Vamos tirar dois? Tirei dois palitinhos. Agora a gente vai contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ficaram oito pajus na água. E aí, tá entendendo? Vamos aqui, ó. A gente tem aqui um exemplo do barquinho também, ó. Havia três barquinhos. Um barquinho afundou. Quantos barquinhos ficaram? Um, dois. Muito fácil, né? Agora vamos fazer na outra parte. Observe a minha tela. Fazendo um ônibus. É um peito de transporte. E dentro desse ônibus, dez, dez, oito passageiros. Ó, oito passageiros. Oito passageiros. Não parou no ponto e desceram. Quantos passageiros tem aí na figura? Desceram dois passageiros. Quantos passageiros ficaram no ônibus? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Muito bem. Agora, vocês podem fazer na casa de vocês, várias situações. Pede a ajuda da mamãe. E aí, vocês podem usar, se vocês tiverem, também, uma pecinha de levo. Marítos e pistoleiros, vocês podem usar. Podem usar tampinha de garrafa, carrinho, se vocês tiverem. Aquela conexão de caminhão, para usar a bonequinha, tá, Lorena? Então, vocês podem usar essas coisas, se você quiser, só ficar mais fácil para entender. A mamãe vai falando algumas situações. E vocês vão fazendo com as pedras também. Tá bom? Fica mais fácil para entender. Tá? Então, façam a atividade com muito capricho. Façam a página do livro também, tá bom? E beijo. Tchau.